E aí galerinha, estou começando mais um vídeo dessa vez, vou brincar de esconde-esconde O João, o David e o Vitor E o Gabriel ali, ele está feio Aí galerinha, se consigo bater a meta de inscrito Tá só isso Não, mas vai vendo Eu tenho trem, eu tenho tomei banho ainda E eu acordei, é a primeira vez acordei Menino, vai só pegar certo E aí Gabriel E aí galera, eu me salvei, um, dois, três, salve o Matheus Um, dois, três, salve o Matheus Nossa, nossa Nossa Conta aí quanto foi Eu caí Nossa senhora galera Eu me salvei da hora Não salvou não, não se salvou não, não se salvou Nada a ver Nada a ver Ah, o Caô chorando Pega o outro Vai logo Nossa galerinha O... 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 O Gabriel caiu É, aqui Ah O Gabriel aqui caiu, né O dois, três, ele te pega atrás daquele carro ali onde o Caô tava O Gabriel caiu Pergou, o Caô na frente Forou o panela O David, você perdeu Nossa Forou o panela Ô O... O... O Gabriel veio aqui correndo assim, ó Forou o panela Ah, tá aí atrás de um Ô O Gabriel veio correndo assim, ó Pro picô aqui, voou, né Daí vem aqui Levantou correndo O Gabriel, o Caô tava vindo atrás assim Daí o Biel falou assim Um, dois, três, pego o Caô Furou o panela, tava na frente É uma bosta, parceiro O Biel furou o panela É impressão minha? Mentira O que? Ele furou o panela Porque eu tava na frente do carro Ele foi por trás Zé, não Treme em terra Não, pozão mesmo, pozão mesmo Foram sozinho O que? Pozão Mas eu sei que você perdeu O tom do Gabriel Ainda salvou Ainda o... Ainda o Gabriel... Não, não conseguiu filmar Eu tava assim Eu tava assim, ó Filmando assim Daí... Ô, o Gabriel caiu Ainda pegou o Cauã ainda Ele chegou assim, ó Chegou assim, correndo Assim, entrou picou aqui Levantou o Cauã Ainda fala assim Um, dois, três Pra ele pro Cauã Cala a boca 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 Ainda o Matheus Ele falou que valia Ainda a hora Que não valia Que vocês falaram Ah, não tô sabendo de nada, não O Chega, por quê? Não, vai lá Vai esconder, o Chega O Chega é você Quando tiver brincando Ele salvar o cinto Não vai valer É que, galerinha, novamente Não vai valer Vai, vamos ver Vai, galerinha Ai, galerinha, me salvei de novo Não dá que nem salvei o Matheus Pegou o Gabriel O que? Quem pegou primeiro Não, é É Pois é, pois é, pois é Eu ia falar Eu com uma piscina dessa cheia Nem tá cheia a piscina Olha lá Ah, eu não quero contar Ah, mas isso Matheus Matheus, não é vida Gente, que nós é vida louca A gente só fala Tá no copo d'água Tem que a saliva Eu não quero contar Eu já voltei Foda-se A regra do jogo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá, tá A regra do jogo Não quer bater de novo Ai, Deus do céu Cadê o Jão? Vai bater de novo Não quer bater de novo É, mas é o Jão Vai guardar, pastor A regra do jogo Eu, porque tem que bater de novo E não quer É, né Exo burro Não alcança Não alcança Não alcança Tá com o Jão Vai vir primeiro Biel Biel Vou colocar aqui no calão O calão vai ter que ter Não alcança Ah, vai Voltado Ai, galera De novo No mesmo lugar Três vezes seguida Acho que a terceira Não vai dar certo Não Não vai dar certo Um be- 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 Pega, 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 suba. Eu fui moço. Agora é suzerente. Eu fui moço agora. Valeu, Endria. Um, dois, três, salve, Matheus. Pensou que ela tá aqui naquele carro ali do Thiagão e da coça? Você já ficou lá! Eu faço questão de pegar o pião pro primeiro e deixar trocou de sal Por que? Por que? Por que? Se fosse então, todo mundo na minha lista negra então Não, não fale! Melhor não? Vocês quem? Eu não entramos na casa! Pera! Pera! Não vai ter na casa, hein? Essa não vai dar certo Mas onde? Vai lá na esquina! Pegou. Pegou. Pegou quem? Quem? Matheus. Eu não me chamo Matheus. Tô louco. Que ele é bonito. Então é isso galerinha. Eu vou ficando por aqui. Ah não. Vou esperar o Victor chegar. Mas é isso galerinha. Eu vou... Esse daqui foi um... Apenas uma coisa não. Como que é? Não. Apenas uma descontração. Descontração nunca... É. É como fala. Des... Descontração. Descontração. Ah um... Pra tirar atenção um pouco. Pra chamar vocês... Pra chamar vocês um pouco pra rua. Vocês ficam muito... Muito tempo infurnado dentro de casa. Daí... Daí não sai pra aproveitar a vida. Aqui é assim ó. Nós sai quase todo dia pra brincar. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Vai! 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 Sei lá! Cadê o que? Eu tava com o da estante. É isso galerinha. É. Vocês querem mais vídeo assim? De brincadeira de criança? Nossa. Vocês deixam aí nos comentários. Jogando bola. Pega-pega. É. Essas coisas. É. Essas coisas aí. Balançar caixão. É a mesma coisa. Não. Daí é isso. Não é? Brinca, brinca. Daí eu tô pensando em fazer uma brincadeira bem legal. Ele tá na minha casa não. Não pode mais na casa. Vai. Vamos fazer... Eu vou dar uma demonstração daquela brincadeira lá. É tipo assim ó. Eu... 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 É o David. É o David. Você é burro. Nossa. Hein? Vai, vamos dar... Olha, tipo assim. Eu falo árvore. Tem que falar alguma coisa relacionada a árvore. Ah, não tem nome aquilo lá. Não. Não. Vamos fazer. Vai. Vamos... Ó. Vamos começar aqui. Não. Tá. É... Vai. Vamos começar. Carro. Não, vou não. Não, vai. Só pode demonstrar aqui pra eles. Tá, vai. Carro. Roda. É pneu. Cama de ar. É... Biquinho. Hã? Biquinho. De encher pneu. Demorou. É tipo isso. Entendeu? Daí se perder leva uma chanelada na mão. Vai, de novo. É... Arv. Hã? Arv. Mariela. É... Marrom. Folha. Verde. Demorou, viu? Viu qual que é a brincadeira? Então é isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Vai, Vitor. Daí vamos ver quem vai ser pego. Foi o Vitor. Foi o Vitor. Foi o Vitor. Foi o Vitor. Vai, vai. O canal dele vai estar aqui na descrição. Deixa. Vai, falou. O canal do Vitor vai estar aqui na descrição. E o do... Coisa aqui também. É isso, galerinha. Vou ficando por aqui. Deixa, Vitinho. Chega aí, todo mundo. Chega aí, todo mundo. Chega aí, todo mundo. Vai acabar já? Já. Vai, mais uma só. Não, vai. Já tá grande o vídeo. Falou, Galerinha. Falou. Falou, Galerinha. E é isso, galerinha. Isso aqui é meus amigos, ó. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.